Isso é fagimoral, ô bagaço meu Vem morena e satisfazer a morena aqui Vem morena e satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você esse hino De 15 minutos de sentar, faço você esse hino Morena eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, eu vou fazer tu delirar Morena eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, eu vou fazer tu delirar Vem morena e satisfazer a morena aqui Vem morena e satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você esse hino De 15 minutos de sentar, faço você esse hino Morena eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, eu vou fazer tu delirar Morena eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, eu vou fazer tu delirar Vem morena e satisfazer a morena aqui Vem morena e satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você esse hino Isso é foco, bora! 15 minutos de sentar, faço você esse hino Isso é flagra imoral Bem que minha mãe falou E tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora Se eu falo em namoro Tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo Acredito que um dia Tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprende a me dar valor Bandida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprende a me dar valor Tu não és o meu amor O bagaço bom Vai, vai, que Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora Se eu falo em namoro Tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo Acredito que um dia Tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprende a me dar valor Bandida Tu fudeu com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria E aprende a me dar valor Tu não és o meu amor O bagaço bom Vai, vai, que O bagaço bom Vai, vai, que Você é fogo em moral O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate Mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate Mas não tá só um pedacinho Vai, Raquel O bagaço bom Isso é fogo em moral Vai O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gato, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Só batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate Mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate Mas não tá só um pedacinho Isso é o rocker fanguimora O rapazão simbora Eita muito vai diferenciar Isso é fogo em moral O bagaço bom É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se joga na gente Vai com o bumbum Mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucô no e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinha saliente Fica loucô no e se joga na gente Vai vai com bumbu tantam, vem com bumbu tantam Vai mexe o bumbu tantam Desce o bumbu, vai mexe o bumbu tantam Vem com bumbu tantam Vai mexe o bumbu tantam, vem com bumbu Vai com o bumbu tantam, vem com o bumbu tantam Vai, mexe o bumbu tantam, vai, desce o bumbu Vai, mexe o bumbu tantam, vem com o bumbu tantam Mexe o bumbu tantam, vem com o bumbu Bota pra buê, vai! Ô bagaço, buá! Isso é flag moral! Isso é flag moral! Ô bagaço, buá! Vai, vaqueiro! Bora balançar! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Ô catucada não tapa no vento Ô catucada não tapa no vento Ô catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ô catucada não tapa no vento Ô catucada não tapa no vento Ô catucada não tapa no vento Ô bagaço, buá! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MT pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro 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 Isso é foguinho, mora Vai, Raquel Alô, Cleber Mabriga e Gabriel de Jesus, que canção maravilhosa Olha meu bem, vem cá, o seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Mas eu lembro Sem querer Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Não lembrar Não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Isso é fogo imoral O bagaço O bagaço bobo O bagaço bobo Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Vou tever Eu vou te levar Eu vou te levar Linh Linh Infinity Take your time To trust in me And you will fight Infinity Infinity This is Foggy Moral O bagaço público Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê seus brincos? Cadê seus brincos? Cadê seus brincos? Cadê seus brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê seus brincos? Cadê seus brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Isso é flagra imoral Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I chose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar, nada vai me atrapalhar My life, beautiful sea, I chose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky O bagaço bom! Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Isso é fogo imoral Eu sou o cara desmatelado Sem vergonha, descarado, mas elas gostam de mim Eu sou o putanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Garotos Bom de Baile, a sensação do momento Força, forrózinho Na sexta-feira eu saio pra dançar forró No sabadão chega em casa só o pó Na domigueira eu boto pra quebrar perna Sou o cara do momento, estou estouradão na mídia Pra mim não falta carro novo e rapariga Os pôr cheio de dinheiro e as mesas de bebida Aonde eu chego a mulherara tá por pé Eu sou ligeiro, sou o cara, eu sou o espé Aonde eu entro boto o fuleco, sou forte Minha presença tá em pop, minha audiência lá em cima Eu sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado, mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado, mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Alô, Serginho, é que acabou de chegar aí no baile, hein? Os bambambam no forró Pedinho, clóizinho e xodó Bora xodó Aonde eu chego a mulherara tá por pé Eu sou ligeiro, sou o cara, eu sou o espé Aonde eu entro boto o fuleco, sou o forte Minha presença tá em pop, minha audiência lá em cima Eu sou artista, mas já tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado, mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou um cara desmatelado Sem vergonha, descarado, mas elas gostam de mim Eu sou um putanheiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Alô, Cléber Mabriga e Gabriel de Jesus Que canção maravilhosa Olha meu bem, vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei que errei Mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu sei que errei Mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Lembro o tempo que estava ao meu lado Você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado Você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só vejo você Garotos bom de baile A sensação do momento Alô meus companheiros Prepara a picanha E a catuaba Hoje nós vamos lá pro boteco Lá no pé da serra, hein Vamos beber até o dia clarear Fiz um boteco lá no pé da serra Com rochão de palha Na beira do lago Armei minha rede Botei churrasqueira O cantinho certo pra fazer churrasco No meu quintal coloquei uma ducha Tem até banheira de hidromassagem Fiz uma piscina de água cristalina Que é pra mulherada ficar à vontade Fiz na cozinha um fogão de lenha Porque não dispenso a comida caseira Modesta parte eu sou caipira E não falta ovo lá na geladeira Não uso mais a luz de lampião E nem de lamparina pra iluminar Agora sou grafino sucessido Até minha energia é teto solar Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Roda de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago retortar o caneco Vou cantando modão caipira Ouvidos passarendo é tanto comigo Se põe o sonfoneiro Vai rasgando meu gaibeiro Acabou que joada hein rapaz Se acabar a tecla eu vou trazer outro sonfona Sou um cara chique e bacanizado Eu não ligo pra dinheiro Meu negócio é barra Minha rotina é moda de viola Churrasco e cerveja, pinga e mulherada Vem de semana é só bebedeira Moda sertanejo e curte com os amigos No meu boteco eu amanheço o dia Bebendo no gargalo na boca do litro Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Moda de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago retortar o caneco Vou cantando modão caipira Ouvindo os passarendo é tanto comigo Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Roda de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago retortar o caneco Vou cantando modão caipira Ouvindo os passarendo é tanto comigo Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Em tudo que eu faço só vejo seu rosto Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu E vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E vem morar mais eu